Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Boa noite! Aqui é o pastor Ivanir Vieira. Vamos orar hoje? Vamos orar para a sua semana ser uma semana abençoada? Onde Deus possa realizar os seus sonhos, resolver os seus problemas, te ajudar a sentir a presença dEle? Vamos orar agora? Mas primeiro, por favor, se inscreva em nosso canal, se você ainda não se inscreveu. Clique em se inscrever, ative o sininho das notificações e clique em todas. Aí todas as vezes que a gente lançar a oração aqui, o YouTube vai te avisar. Vamos orar então? Coloque a mão no seu coração, vamos pedir a Deus uma semana maravilhosa. Meu Deus querido, muito obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus. Nós te pedimos misericórdia dos nossos erros, dos nossos fracassos, Senhor. Às vezes a gente tenta acertar, mas a gente não consegue. Os nossos pecados, nossos pensamentos errados. Às vezes a gente faz algumas coisas, Senhor, que não te agrada. O Senhor se entristece conosco, tem misericórdia de nós. Derrama o teu sangue sobre nós, Jesus, e nos perdoa de todos os nossos erros. Nós queremos entrar na tua presença agora, Senhor, clamando por misericórdia, mas primeiro agradecendo ao Senhor por tudo. Agradecendo ao Senhor por ter passado por essa pandemia. Agradecendo ao Senhor por ter o que comer, por ter amigo, por ter igreja, por ter esse vídeo, por poder escutar, por poder enxergar, por poder andar. Muito obrigado, Senhor, pela saúde, pelo bem-estar, pelos amigos e até pelos inimigos que nos fazem chegar mais perto do Senhor. Muito obrigado pelo sol, pela chuva e por essa semana maravilhosa que o Senhor vai nos dar a oportunidade de viver. Muitos não tiveram essa oportunidade e já foram embora, mas nós estamos aqui, e se nós estamos aqui na terra, é porque o Senhor tem uma grande obra conosco e vai dar tudo certo. O inimigo não vai poder nos vencer porque o Senhor está conosco. Tua palavra diz, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Meu Deus, eu te peço agora, Senhor, abençoa nossa vida espiritual. Nós queremos sentir mais a tua presença, nós queremos ler mais a tua palavra, orar, jejuar, mas nem sempre a gente tem força. Às vezes o inimigo peleja contra nós e a gente não vigia e a gente acaba, Senhor, meu Deus amado, se perdendo, desanimando na caminhada, não querendo ir mais para a igreja, não querendo mais ler a palavra de Deus, não querendo orar, fazer campanha, jejuar, tem misericórdia em nós, renova a nossa fé hoje, nos faz fortes. Depois dessa oração aqui, Senhor, nós queremos ficar mais fortes para poder orar, para poder clamar ao Senhor nas madrugadas, clamar pelos nossos parentes, pelas pessoas que sofrem. A gente quer voltar a pregar, a fazer visita, a desenrolar o dom que tu tens conosco, o chamado que tu tens conosco. renova a nossa fé, abate toda a força contrária que luta contra a nossa fé e nossa espiritualidade, meu Deus. Te peço também para abençoar a família de todos que estão orando comigo agora. Eles estão deixando os pedidos de oração agora, Senhor, meu Deus amado. Visita cada pedido, meu Pai. Visita, Senhor, o pai, a mãe, o filho, visita, Senhor, o vizinho, o neto, até os animais de estimação. Tu és poderoso para visitar toda a família agora, meu Deus. Visita, meu Deus, esse filho que está perdido, que está nas drogas. Visita com poder, dando livramento para essa mãe que está hospitalizada, para esse marido que está doente. Tu és poderoso para visitar esse irmão, Senhor, que está, Senhor, desamado nos vícios. Visita, vai queimando todo o mal, abençoa essa família, envia anjos para poder visitar essa casa, queimando toda a obra contrária que tem nesse lar. Toda briga, toda contenda, todo disse-me-disse, toda doença constante, coisas esquisitas que acontecem nessa casa, meu Deus. Visão de vultos, barulhos estranhos, se os inimigos estão atuando nessa casa. Nós repreendemos essa força maldita desse lar. Nós decretamos a bênção sobre essa casa em nome de Jesus. Abençoa também o casamento dos teus filhos. Abençoa o namoro, o noivado, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida amorosa de todos que estão orando com fé comigo aqui agora, meu Deus. Abençoa, prepara esse casamento maravilhoso, vai queimando essa seta diabólica, esse laço de traição, esse laço de frieza, essas brigas constantes, esse laço de divórcio. Meu Deus, vai queimando, meu Deus querido, esse demônio que quer acabar com essa relação, que nenhum entende o outro mais. É só briga, quase aconteceu o homicídio, mas tu és poderoso para entrar com providência agora e queimar todo o mal. Vai queimando esse demônio que quer separar esse casal, meu Pai. Vai agindo com poder e graça nesse relacionamento e prepara um relacionamento maravilhoso para aquele que está sozinho, porque tu és poderoso para unir as pessoas. O Senhor pode tudo. A tua palavra diz que não há impossível para o Senhor. Aleluia! Tu és o Deus do impossível e tudo o Senhor faz muito bem e não pode ser impedido nem por demônios, nem por pessoas. Aleluia! É no Senhor que a gente crê nessa noite. Meu Deus, abençoa também as finanças do teu povo. Prospera financeiramente todos que estão orando com fé comigo aqui agora. Dá força para cada um trabalhar bastante, economizar, fazer aquilo tem que ser feito, trabalhar de forma correta, meu Deus. Aí sim, Senhor, dizimar, ofertar, que aí a tua mão vai descer sobre a vida deles. Meu Deus, abra as portas da vitória. Tu és o nosso pastor, meu Deus. Não vai faltar nada para a gente se a gente resolver te obedecer. Vai visitando essa causa na justiça, meu Pai. Visita, meu Deus, querido, esse currículo, meu Deus. Visita, Senhor. Vai operando com poder. Vai abrindo as grandes portas, ajudando o teu povo, Senhor, meu Deus amado, a sair dessa dívida. Vai tocando as pessoas para ajudar essa pessoa. Essa pessoa não consegue ser feliz. Ela tem um currículo bom, ela tem tudo para ser próxima, mas ela não tem um centavo na conta bancária. Não consegue pagar o aluguel. Não consegue sustentar os seus filhos. Mas hoje é diferente, meu Deus. Essa oração é a oração para essa semana nós recebemos notícias novas, notícias boas, notícias do céu. Abre as janelas do céu, meu Deus. Derrama sobre o teu povo a tua prosperidade financeira, porque sem prosperidade financeira a vida é muito difícil, meu Deus. Imagine, meu Pai, a gente precisar comprar remédio e não poder. A gente querer comprar leite para as crianças e não pode. Mas tu és poderoso para fazer o milagre agora. Nós tomamos posse, meu Deus, do milagre do Senhor em nossas vidas agora para o louvor da tua glória. Vai queimando também toda a bruxaria, toda a macumba. Meu Deus, como as pessoas fazem macumba, oração contrária e inveja para nos destruir. Mas a tua palavra diz no Salmo 91 que mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, ó glória a Deus, porque aos anjos o Senhor dará ordem a nosso respeito para nos guardar. Eu decreto agora toda a falência da obra das trevas, toda a bruxaria, toda a macumba, toda a obra de vudu, todo o demônio que quer oprimir essa pessoa, colocar um peso nas costas dela, colocar uma tristeza, colocar vontade de se suicidar. Perdeu, Satã. Pega a tua bagagem e vai saindo agora. Essas pessoas que estão orando com fé comigo ao vivo e as que estão depois também vão receber agora a libertação. Em nome de Jesus, sai dessas vidas agora, todo o Espírito das trevas. Agora! Sui! Em nome de Jesus. Não existe mais macumba nem feitiço na vida de ninguém que está orando com fé comigo aqui agora. Meu Deus, vai queimando também todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. O Salmo 103 diz que bendito é o Senhor que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Oh, glória a Deus! Todas são todas. Vai queimando, meu Pai. Queima o problema no fígado, no rim, no intestino, no baço. Vai queimando, Senhor, as dores na coluna. Vai queimando as alergias. Meu Deus, vai queimando, Senhor, meu Deus amado, o câncer. Vai queimando todo o caroço. Vai queimando o coronavírus. Meu Deus, vai queimando todo o problema de pele. Vai queimando também a ansiedade, a aflição, a agitação, a síndrome do pânico. Vai queimando, Senhor, essa depressão, essa vontade de morrer, a esquizofrenia. Tu és poderoso para queimar o toque. Tu és poderoso para queimar toda a doença psicológica. Vai arrancando também todas as dores, meu Deus. Dor no dente, dor de cabeça, dor no peito, bursite, tendinite, qualquer tipo de inflamação. Eu repreendo agora toda a doença, toda a paralisia. A pessoa que é paralítica, não consegue andar, vai andar hoje em nome de Jesus. Não consegue enxergar, vai enxergar em nome de Jesus. Não consegue ouvir direito, vai ouvir em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor está falando hoje. Essa semana é semana de mudanças, é semana de maravilhas. Nós vamos parar de gastar dinheiro com farmácia e remédio, porque a cura chegou. Glória a Deus! A cura chegou, o milagre chegou, e nós tomamos posse da cura. Agora, em nome de Jesus, eu repreendo toda a doença. Agora, em nome de Jesus, para a glória de Deus. e você diz amém. Tome posse da sua vitória. Algo já mudou? Deixe o testemunho aqui agora. Do que mudou? Pastor, eu entrei nessa oração, triste, mas agora eu estou alegre. Eu entrei doente, agora eu estou curado. Conte o testemunho para a glória do Senhor. E não deixe, não esqueça de deixar o seu like. Aperta o like aí. Compartilhe essa oração lá no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, para que mais pessoas sejam abençoadas. Te espero até a próxima oração, se Deus quiser. Um abraço forte do pastor Ivaniveira. A paz! A paz! A paz! Legenda Adriana Zanotto